Alô moçada, o meu nome é João Cozós Que não há nada que me roce, que eu só trago alegria Venho de longe, de cidade, em cidade Estão fazendo amizade, esse é o lema que me guia Venho de longe, de cidade, em cidade Estão fazendo amizade, esse é o lema que me guia Só alegria, só alegria É João Cozós que guia o povo com contagia E sua morte, de noite e dia É João Cozós que levando só alegria Só alegria, só alegria É João Cozós que guia o povo com contagia De sua morte, de noite e dia É João Cozós que levando só alegria Quando ele chega, o povão se arrepia Vendo sua alegria estampada no seu rosto A sua vida é viver em harmonia Levando só alegria, levando só alegria A sua vida é viver em harmonia Levando só alegria, pros menino, velho e moço Só alegria, só alegria É João Cozós que guia o povo com contagia De sua morte, de noite e morre em harmonia É João Cozós que guia o povo com contagia É João Cozós que levando só alegria De sua morte, de sua alegria É João Cozós que guia o povo com contagia É João Cozós que guia o povo com contagia